Oh, 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 iê, iê, sem você não viverei, volte logo, não suporto, oh, 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 esta distância de você. Oh, 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 iê, iê, sem você não viverei. Estamos de volta, família, e já está aqui no palco, Joãozinho de Iralçuba e banda. Vem pra cá, Joãozinho de Iralçuba, Nervaldo, cantor, bem-vindos, vamos mandar forró pra família. Puxa o fole, Joãozinho. Puxa, menino, música nova, viu, menino, é assim, ó, vai. Show! Joãozinho de Iralçuba e o Forrano e o Balanço. Eita, Tirozói, viu? Chama! Alvi! Tirozói, Tirozói do que é meu Tirozói, Tirozói do que é meu Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu Você quer tudo o que eu tenho Só não quer a minha luta E quem trabalha, Deus ajuda Quem tem fé, tem o que quer Eu tenho muita gratidão E bota as minhas mãos pro céu Aquele que planta, colhe, eu planteio Estou colhendo porque meu Deus é fiel Puxa, Tirozói, Tirozói do que é meu Puxa, Tirozói, Tirozói do que é meu Puxa, Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu Puxa, Tirozói, Tirozói do que é meu Puxa, Tirozói, Tirozói do que é meu Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu Puxa, esse foda, Joãozinho A coxa, lá, Rodrigues Eita, Tirozói, viu Olha a coxa, moçada Agora meu parceiro Bené, cuida, Bené J.B. Netais, Samanoílo, gosta, viu, Joãozinho Capricha Eu digo tira, Tirozói do Tirozói do que é meu O Tirozói, Tirozói do que é meu Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu Tirozói, Tirozói do que é meu O Tirozói, Tirozói do que é meu Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu Você quer minhas conquistas Mas não luta por meu luto A inveja é absurda Faz o homem perder a fé Vá cuidar da sua vida Esqueça a vida dos outros E você tá ficando louco E desse jeito jamais vai ter o que quer O Tirozói, Tirozói do que é meu O Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu O Tirozói, Tirozói do que é meu Quem olha pro quer dos outros diabos vem carrega o seu É, o recado tá dado, viu? Tira o zói, tira o zói Chama a menina, puxa a Jalzinha e Léo Rodrigues Um novo balanço ao vivo Eita, porra, mais um sucessoso, hein? O nosso mais novo cedinho A sua boca espalhou, o contrário do coração O ar dos que me esqueceu, mas não me esqueceu, não Ainda sempre saudades da gente junto Se falar de mim, você muda de assunto Ainda não me esqueceu, né? Vai ler querendo, querendo e negando o que quer Eu duvido, hein, Otão? Eu duvido Tu não votar pro vaqueiro, eu duvido, Otão Mas eu duvido, Otão, olha, eu duvido, Otão Tu não votar pro vaqueiro, eu duvido, Otão Eu duvido, mas eu duvido, Otão Me esqueceu, não? Ainda sempre saudades da gente junto Se falar de mim, você muda de assunto Ainda não me esqueceu, né? Olha, querendo, querendo, querendo e negando o que quer Mas eu duvido, Otão Eu duvido, Otão Tu não votar pro vaqueiro, eu duvido, Otão Mas eu duvido, olha, eu duvido, Otão Tu não votar pro sanfoneiro, eu duvido Eu duvido, Otão Mas eu duvido, Otão Tu não votar pro vaqueiro, eu duvido, Otão Olha, eu duvido, Otão Eu duvido Tu não votar pro sanfoneiro, eu duvido, Otão Show, papai, é bom demais, sucesso, hein? Nossa, mano, eu duvido, eu adoro Show Capricha Bora, querói, bora, querói Capricha, menino, bom Vai, mais um sucesso da gente, menino Joãozinho de Nalsuba Eita, porra, são daquele jeito de menino É muito sucesso Show Vai E eu sou o vaqueiro do interior Montado na cena e namorador Pra onde eu vou com meu pai é da lupina O campeão de vaquejada, pegador desse menino Eu sou o vaqueiro do interior Montado na cena e namorador Pra onde eu vou com o paredão do bingo O campeão de vaquejada, pegador Olha que a minha comitiva tá toda preparada Nós causa, nós abala, nós comanda vaquejada Nós é top de linha, na mídia e na moda Minha pegada é segura, nossa swingada A minha comitiva tá toda preparada Nós causa, nós abala, nós comanda vaquejada Nós é top de linha, na mídia e na moda Minha pegada é segura, nossa swingada é foda Olha que eu sou o vaqueiro do interior Montado na cena e namorador Pra onde eu vou com o paredão do bingo É paredão no bingo, campeão Pegador desse menino O seu vaqueiro do interior Montado na cena e namorador Pra onde eu vou com o paredão do bingo O campeão de vaquejada, pegador Olha que a minha comitiva tá toda preparada Nos causa, nós abala, nós comanda vaquejada Nós é top de linha, na mídia e na moda Minha pegada é segura, nossa swingada é foda A minha comitiva tá toda preparada Nos causa, nós abala, nós comanda vaquejada Nós é top de linha, na mídia e na moda Minha pegada é segura, nossa swingada é foda Daquele jeito Joãozinho de Irão Sulba normal, lança ao vivo Show! Bora meu parceiro Tato, capricha menino bom É Joãozinho de Irão Sulba Vai! Aí! Merivaldo cantou e Joãozinho de Irão Sulba Fazenda Festa, essa banda maravilhosa Tudo bom, Joãozinho de Irão Sulba? Tudo bem, meu querido? Um prazer muito grande participar desse programa Mais uma vez Programa Lida e Audiência Estamos juntos A hora que precisar, nós estamos aqui Com certeza que nós temos satisfação Receber sua banda sempre no nosso programa E esse grande cantor, Merivaldo Obrigado, meu querido, obrigado, viu? É o Pipoca Barbosa Muito obrigado, querido Muito obrigado Você é um cantorzão do Joãozinho de Irão Sulba Joãozinho Ô, Jujuba Dá um microfone pro Joãozinho de Irão Sulba Bater um papo aqui com a gente Joãozinho Como estão as festas aí Os eventos Tudo, tudo, tudo legal Tudo bacana Graças a Deus Está tudo em paz, né? Voltando com força total Joãozinho de Irão Sulba Fala um novo balanço Só lembrando que hoje Hoje, domingo Estamos tocando na esquina do Carguês, né, Jujuba? Isso Ah, lá em Messejana Nossa amiga Messejana Ah, vai ser lotação E dia 3 Joãozinho de Irão Sulba Chapéu de Couro Lá no Tio Osvaldo Em Tapipoca Tapipoca E lá no América Clube do Bueno Uma grande festa que a gente está promovendo na região Joãozinho de Irão Sulba Chapéu de Couro Fazendo a dobradinha Maravilha Quero agradecer a essa banda Essa rapaziada toda Que está aqui com a gente São seus músicos maravilhosos E dizer que é uma satisfação Receber vocês aqui Sempre no nosso programa, viu? Se pedir para você tocar um forrozinho solado Dá para sair aí, um forrozinho solado? Mas a gente tenta Dá para sair Dá um tempo, né? Lerivaldo, manda só um alô Para aquela galera Que ajuda a gente aí Os patrocinadores da gente Que nunca nos abandonaram Não abandonam a gente Nesse certo momento Que é a hora do faz-me-ri, né? Nosso parceiro Nosso amigo Itaécio Depois de construção O Itaécio na Calcaia Assistindo e pesa a família dele Todo mundo Nosso amigo Bené também JB Metais Rapaz, nosso amigo Talvânio Rei da banana Pensa, o homem é do bom Lá de Uruburitama Chega cedo Galera maravilhosa E tem mais aí, um abraço Seu Lauro Lima Da Líona Transporte Nosso amigo Gilardo E o Raimundo da Ritex Tecido Pronto, tranquilo Então pronto A gente vai finalizar o programa Hoje com vocês Tranquilo? Quando você toca o forrozolado Depois já pega no outro repertório Mais um alô aí Fala à vontade Atenção, Vitinho A gente pode mostrar como é que vai ser O nosso São João que está chegando Bom, a gente fica à vontade Com toda a satisfação Vamos ver como é que sai aí Pronto Quem quiser contratar ainda tem uma data A gente imprensa Qual é o número? Você disse que é nove, né? Oito e cinco Você de fora do estado Oito e cinco, claro, né? Aí o nove Aí nove nove zero três Oito dois quarenta e oito Fala com o Joãozinho Obrigado Eu sou muito fã de você Tu é meu, cara Que show de bola E desse seu bandeiro maravilhoso Da banda toda Obrigado Olha, família, muito obrigado Por mais um programa Obrigado pelo carinho da audiência Quero agradecer aqui toda a minha equipe Pessoal que trabalha no show do Tato Júnior Mandar o nosso abraço Para o Porcidônio Peixoto Nosso presidente E toda a equipe Bom, bom, porcidônio E toda a equipe Agradecer os meus jurados Queridos As estatetes Que ajudam a gente A levar esse programa Para a família serença Os câmeras Todos vocês são muito Muito úteis No nosso programa Vitinho Maestro Vitinho Todos A nossa produtora Luna Santiago A nossa diretora Helena Vilar E a nossa assistente de palco Que é a Jujuba de Morango Todos vocês Vamos animar Vamos mandar porró Vamos lá Vamos esquentar Nerival do cantor Vamos lá Pipoca Barbosa É com vocês agora Vamos animar Oi Viu pra cá Vamos animar Capricha Olha o arrasto a pé Ontem eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagodos Na boate com socorro Ontem eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagodos Na boate com socorro Parecia até o freio Daquele vai e não vai Parecia até o freio Daquele cai e não cai Parecia até o freio Daquele vai e não vai Parecia até o freio Daquele cai e não cai Entra a coça, coça com dança agora, na dança tu coça, não fica coçado fora Entra a coça, coça com dança agora, na dança tu coça, não fica coçado fora Alegria, alegria, menino, show, ao vivo Isso aqui é o vivo Eu e ociano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Eu e o velhota, tirada de granadeira e a moçada no terreiro, vira fogo sem grito Eu e ociano eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Eu e o velhota, tirada de granadeira e a moçada no terreiro, vira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira, né, amor e café, sempre na mesa A moreninha, minha nossa, pra servir no outro dia, tem bochada com certeza Eu e ociano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Eu e o velhota, tirada de granadeira e a moçada, vira fogo sem grito Eu e ociano eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Eu e o velhota, tirada de granadeira e a moçada no terreiro, vai barora Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, foi dar se fica melhor, tomar um anziote e cair dentro do forró Curtir uma ressaca que eu colo, dançando com o joutinho no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, 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 nem que chuva, caninete, eu sou teu, meu bem Tem coisa linda, tem, tem, tem que chuva, caninete, eu sou teu, meu bem É bom demais Uh, a música do pico Bora meu parceiro Itaiaçu, depois que o sol Itaia está calcada, mais nóis, capricha menino Vai, vai Morena eu quero inchar, eu quero inchar, eu quero inchar, não, não, não Morena eu quero inchar, eu quero inchar, eu quero inchar, eu quero inchar, morena bela Chã, 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 morena bela, eu quero inchar, chã, 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 morena bela Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar, gata o canjãozinho no colo e para o pão passar a jantar Faz quatro da madrugada, fiz da barra quebrar, vai de praça na cozinha, faz asiva no seu mar Chã, 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 morena, olha pipoca, capricha Morena bela, eu quero inchar, chã, 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 morena bela, eu quero inchar, chã, 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 morena bela, eu quero inchar Eita, fãzão Vai lá É Jãozinho de não suba, bom demais E na emenda, amarra a corda direito, na emenda pra corda Na emenda, mas nem o nada de respeito, quero o povo tá desfeito, brincando de emendar Na emenda, tem moça que quebra a jura E depois não pode emendar Mas cantador de viola, arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar Esse é o São João, menino, é só ligar Operadora do 5999-038-248 E na emenda, o velho tava brigando Na emenda e depois deram pra brigar A brincadeira criou pra vovô, vovô enganou vovô na hora de emendar Capricha, menino Alegria, alegria E eu quero me trepar no pé de coco, pra quê? Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se qualquer outro, pra saber se qualquer outro Apoio cultural Em HS Baterias, você conta com um completo estoque de baterias para automóveis nacionais e importados Para motos, náuticos e também para caminhões Temos baterias especiais para computadores e placas solares Tem pneu e troca de óleo Nossos consultores são treinados para indicar a bateria correta para o seu carro HS Baterias, Fortaleza e Maracanau Entregamos também em cidades vizinhas 3467-0129 Zap 98885-1404 Arroba HS Baterias, Fortaleza HS Baterias É mais força para o seu carro Mercadinho Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadinho Monte Frios JCDC Galvanoplastia Galvanização de ferragens em geral Cromagem de peças decorativas Para-choque de picapes E peças de motos Fale com Jean Carlos Rua Setembrina 263 Conjunto Esperança Telefone 859-8888-1811 Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui, no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482-0353 Ou 99102-3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui, no Aquinaldo Automóveis Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas Para você escolher Satisfação e elegância Tudo em um seu lugar Vila Manuel Sátiro Rua Fernando Farias de Melo 990 Diebe Noivas Montese Rua Alberto Magno 271 Via do Terno Montese Rua Alberto Magno 382 Vidraçaria Cacimiro O rei do portão e basculantes Há 36 anos no mercado Trabalhamos com janelas em alumínio Cortinas de vidro Portas e portões automáticos Corrimões Guarda-corpo Estrutura metálica em geral Tudo em alumínios Vidros e aço inox Fones 85992718452 E 8599668492 Nosso Instagram Arroba vidraçaria.cacimiro Na Boris é assim Compre um óculos de grau E ganhe um óculos de sol É isso mesmo Compre um óculos de grau E ganhe um lindo óculos de sol Então, bora na Boris Bora! Beleza, beleza, beleza Apresento a vocês Parlumim Parlumim está no mercado há 14 anos Fabricamos produtos de alta qualidade Alumínios e aramados Temos churrasqueiras, grelhas, parrilhas Espetos, frigideiras, pifeteiras Panelas e suporte multiuso Isso é Parlumim Fabricada em alumínio fundido Acompanhado grelha em aço cromado Prática e portátil Grelha de fácil limpeza Economia de carvão E ainda tem a opção de abarco Que proporciona mais sabor e macio do churrasco Churrasqueira Parlumim tem diferencial Beleza, beleza, beleza Atenção lojistas Quer adquirir nosso produto? Entre em contato com nosso comercial Através do telefone 859-8662-7578 Ou então vai no Instagram Arroba Parlumim Vamos falar da auto mecânica O Lourinho Tudo em direção hidráulica Nacionais importados Isso mesmo Tato O Lourinho da hidráulica Funciona há mais de 20 anos No mercado da hidráulica Você não precisa procurar Aqui ele cobre qualquer orçamento Eu estou aqui com o Lourinho da hidráulica O homem é o rei da hidráulica em Fortaleza Vamos conhecer agora os serviços que o Lourinho oferece Lourinho, me mostra aqui as peças que você trabalha aqui na sua loja Aqui no Lourinho da direção hidráulica É uma empresa diferenciada com qualidade e segurança para os nossos clientes Trabalhamos com peças originais de seguradora Com peças recuperadas E temos peças novas também com garantia aqui para os nossos clientes Cuida, traz para cá Venha fazer seu orçamento sem compromisso Uma equipe treinada e diferenciada Vem! R. Miller Home Center Material para sua construção A loja que você encontra tudo em um só lugar Atendemos em toda a região metropolitana e em maciço de Baturité Matriz em Pacatuba, filial em Baturité R. Miller Home Center Temos também transportes e locações Aluguel de máquinas, munque e caçambas R. Miller Home Center R. Miller Home Center Financiamos por todos os bancos Com as menores taxas do mercado Em até 60 meses e aprovação imediata Recebemos também o seu veículo semi-novo Na troca com troco Pensou em vender ou trocar seu carro? Venha para Brisa Automóveis No Auto Shopping José Bastos Loja 39 Abrida José Bastos 4.748 Bairro Damas Telefone 85-3482-0820 WhatsApp 859-8905-9563 Brisa Automóveis E vai ser só um lobby com você